Com a voz, olha, Deus só nos salve, Deus te oferece, Deus me faz dar o nome O que eu fazia, a sua voz, eu te chamo, eu e eu te quero, eu te amo Alça você, quando eu te chamo, eu e eu te quero, eu te amo Alça você, bom Deus, que o Senhor foi Que o Senhor foi. Alça você, bom Deus, que o Senhor foi Que o Senhor foi Que o Senhor foi Que o Senhor foi Que o Senhor foi